Bom pessoal, conforme eu prometi na semana passada, eu estou trazendo hoje para vocês aqui mais um vídeo sobre o agora Azuri DevOps, o antigo Visual Shooting Service ou VSTS para quem já é mais familiarizado e segue a plataforma, usa ela já há mais tempo como eu. E hoje, como eu comentei com vocês na semana passada, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a integração do Azuri Pipelines com o nosso GitHub, seja para a gente usar os Pipelines gratuitos, que são muito bons por sinal, os planos, eu vou voltar a falar deles daqui a pouco, ou seja, para usar os Pipelines pagos. Bom pessoal, meu nome é Júlio Arruda, eu sou MVP Microsoft, vocês já devem estar cansados de ver conteúdos meus aqui no canal, mas vamos hoje falar mais uma vez sobre o Azuri DevOps. Mas antes da gente começar, já desce a tela aqui um pouquinho e clica no botãozinho inscrever-se, se você ainda não está inscrito, já deixa seu joinha aí e compartilha esses vídeos com os seus amigos também, tá legal? Bom, se você quiser aprender um pouco mais sobre o Azuri DevOps, sobre como é que funciona a Hashtag DevOps da Microsoft, eu tenho um treinamento bem completinho para você, que mostra desde o começo até o fim do seu processo no seu ciclo de DevOps, como é que você cria sua conta no Azuri DevOps, como é que você trabalha com repositório, como você cria o work, como você cria sprints, como você trabalha com sprints, como é que você trabalha com CISD, como você cria suas builds, como você cria suas releases, como você gerencia toda a sua conta, como é que você permissiona, adiciona usuários, cria grupos, enfim. Eu tenho um treinamento muito completo da plataforma de Azuri DevOps, tá? Que explica para vocês tudo isso, tá? E te deixa apto a conhecer mesmo a plataforma como praticamente um todo. A gente sabe que o mercado de trabalho está aí e surgem cada dia mais e mais vagas, tá? Para quem trabalha com Azuri DevOps, conhece aí o VSTS, como era dito até anteriormente, né? E eu trouxe esse treinamento justamente para capacitar você que quer começar a trabalhar nessa área, quer aproveitar dessas oportunidades, tá? Então, não perca essa oportunidade, faça esse curso, tá? Ele é um curso no modelo online, totalmente online, você não precisa esperar determinado dia para assistir o treinamento, não. Ele já está todo gravado e disponível na plataforma, está em cerca de 16 módulos, com diversos vídeos nele por módulo, onde você vai conseguir ver tudo isso que eu falei para você a qualquer momento, do conforto da sua casa, no seu horário de trabalho, ali no seu horário de almoço, no seu horário de lanche, no seu trajeto para casa, no seu trajeto para o trabalho, enfim. E o intuito dele é você poder usar ele como ponto de referência no futuro, já que eu separei ele por diversos módulos, com vídeos bem curtinhos para ser bem pontual nos assuntos, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do treinamento, o link também vai estar aparecendo aqui na tela, onde você pode buscar o seu desconto de inscrito, tá legal? Bom, você que acompanhou aí os vídeos nas últimas semanas, acompanhou meu blog, vocês viram que o VSTS mudou, né? E que agora ele não chama mais VSTS ou Visual Studio Team Service, ele chama Azuri DevOps e que ele foi particionado em algumas partes, né? Ele foi dividido ali, o produto foi verticalizado, então ele deixou de ser uma stack grandona para ser uma stack base, com várias coisinhas plugadas nele, como o Azuri Ripples, o Azuri Board, o Azuri Pipelines, o Azuri Test and Plans e o Azuri Package. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o Azuri Pipelines, né? Como vocês já devem ter visto nos vídeos passados, a Microsoft mudou um pouco o que é o Azuri Pipelines, inclusive a camada gratuita, tá? Então hoje, se você tem o seu projeto lá no Azuri DevOps, automaticamente quando você cria a sua conta, você tem a parte de Azuri Pipelines gratuita na sua conta, padrãozinha, pronta, só pegar e usar. Até quando era VSTS, o nome da plataforma, você tinha 240 minutos mensais para a execução do seu processo de CI e CD com um Pipeline de execução, ou seja, um trabalho simultâneo. Agora, você tem gratuitamente 1.800 minutos, tá? Então, no plano padrão ali, que já vem com a conta, criou a sua conta, é só pegar e usar 1.800 minutos, sem custo adicional para você, é só pegar e, de fato, usar, né? É bem tranquilo isso. Isso eu acho que melhora muito a nossa vida aí, para quem usa a camada gratuita do produto, né? Que também não foi afetada. Você continua podendo criar 5 desenvolvedores e usar a stack praticamente completa. Com exceção do Azuri Package, né? Que era o Package Management, que continua sendo licenciado de maneira à parte. Mas na camada gratuita, se você tem 5 developers, você também tem os 5 usuários de Azuri Package, beleza? Mas, assim, essa novidade no Azuri Pipelines não foi a única, tá? Eu acho que a mais principal e mais interessante no Azuri Pipelines foi a parte de projetos open source, tá? Se você tem projetos open source mantidos no Azuri DevOps, que, caso você não saiba, aceita projetos públicos, você pode ver o vídeo que está aparecendo um cardzinho aqui no topo da tela. Se você tem aí esses projetos públicos lá no Azuri DevOps, você tem agora esses mesmos Pipelines que eu comentei com você para execução de seus CID, que você tem 1.800 minutos no plano pago. Se você tem projetos públicos, tá? Para projetos públicos, você tem 10 Pipelines gratuitos, ou seja, 10 execuções simultâneas. Então, se você tiver 10 execuções de CISD rodando juntas, elas vão ser executadas, tá? Em paralelo ali, porque você tem 10 execuções. E também os minutos para CISD são ilimitados, tá? Então, se você tem projetos open source no Azuri DevOps, isso é gratuito para você, tá? Você pode manter ali seus projetos públicos com CISD de maneira gratuita e basicamente ilimitada, tá? A sua única limitação seria os trabalhos simultâneos, né? Então, se você tiver 11 processos de CISD tentando rodar ao mesmo tempo, um deles vai ficar na fila. Mas até aí, pela gratuidade de tudo isso, eu acho que é muito, muito válido, não é mesmo? Mas, bom, como eu citei até no vídeo de semana passada, quando eu falei sobre a Microsoft ter renomeado a plataforma, eu lembrei que a Microsoft comprou o GitHub, não é mesmo? Então, ela comprou recentemente o GitHub, que é uma das maiores plataformas de código fonte do mercado. E, se não, a maior, onde são armazenados projetos open source. Então, se a Microsoft está disponibilizando toda essa parte de Azuri Pipelines gratuitamente para projetos open source no Azuri DevOps, por que não estender isso também para a galera do GitHub, já que também é um produto dela, até, principalmente? Bom, e foi isso que ela fez. Ela estendeu essa mesma gratuidade aos projetos open source no GitHub, tá? Então, se você mantém projetos open source no seu GitHub, você também pode usufruir desse benefício. Você pode manter aí seus processos de CI e CD utilizando o Azuri DevOps de maneira gratuita, à vontade, para todos os seus projetos. Legal isso, não é mesmo? Mas, se você também quiser usar a parte paga, tá? Caso você tenha projetos privados aí e não queira ir para o Azuri DevOps lá, como um todo, né? Usar o Azuri Repos lá para manter seus repositórios, você pode manter seu repositório aqui no GitHub e usar a camada paga da mesma maneira que funciona lá no Azuri DevOps 100%, tá? Então, você vai ter um pipeline de execução com até 1.800 minutos mensais gratuitos também e demais execuções simultâneas que você quiser, você tem que licenciar a parte, tá? Bom, então, vamos configurar o Azuri Pipelines, então, na nossa conta do GitHub, tá? Eu estou com essa conta do GitHub aqui aberta, tá? Não é a conta que eu uso por padrão, mas eu criei uma segunda conta para vocês para a gente poder habilitar o Azuri Pipelines nessa conta, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? Eu estou aqui já no Azuri Pipelines, no Marketplace, tá? Então, é só você buscar Azuri Pipelines no Marketplace do GitHub. Você vem aqui, configurar um plano. E aqui ele te pergunta, o que você quer configurar nesse plano? A camada gratuita ou a camada paga, tá? Que é incluir serviços paralelos além do que você já tem, tá? Então, a gente vai aqui na camada gratuita, tá? Azuri Pipelines, gratuitamente. Ele está falando que são trabalhos que é gratuito para trabalhos públicos e privados, que nós podemos fazer os trabalhos para Linux, Mac e Windows, 10 trabalhos gratuitos, como eu comentei, minutos ilimitados. E a gente tem um serviço paralelo para repositórios privados, com 1.800 minutos por mês, tá? E é esse cara que a gente quer usar. Então, a gente vai aqui, ó, install it for free. A gente vai configurar, ele está confirmando aqui o custo. A gente está vendo que está gratuito. Estou completando. E aqui ele está perguntando as permissões que nós vamos dar isso ao nosso GitHub. Se nós vamos dar acesso a todos os repositórios, apenas alguns selecionados, tá? Ele está falando que ele vai ter acesso basicamente total, read and write. Eu vou dar acesso a todos os repositórios e vou instalar, tá? Então, vamos ver como isso aqui funciona no final das contas, tá? Então, ele está indo aqui para o meu Azure DevOps. Eu vou logar na minha conta. Aqui eu posso escolher a minha organização. Eu vou usar a organização do vídeo. E eu vou usar um aqui que eu já esteja usando. Eu vou usar esse canal do .NET mesmo. Eu vou continuar aqui. E ele está amarrando o Azure DevOps, a minha organização, tá? E está aqui. Ele já deixou para a gente o nosso pipeline aqui, bonitinho. Já amarrou. Eu quero esse repositório. E ele já vai configurar o nosso template aqui, tá? Ele não fez nada porque a gente não inicializou, na realidade, esse repositório, tá? Eu vou rapidinho aqui, eu vou fazer um cortezinho no vídeo, eu vou subir um código nesse repositório e a gente volta ali na configuração do pipeline para vocês darem uma olhadinha, beleza? Bom, pessoal, então, eu voltei aqui. Agora nós já temos aqui um projetinho de exemplo no nosso repositório, tá? Eu subi uma aplicação em VC simples, tá? Eu só fui lá no Azure, o project, salvei, fiz o commit. E agora nós temos aqui a localização, que é o nosso GitHub, o repositório, que é o Julio Arruda 2 Sample, e o template, tá? Ele já traz para a gente alguns templates de configuração, tá? E eu vou fazer uma configuração aqui de AspNet, que é o projeto, é um AspNet padrão. E ele já está trazendo para a gente aqui um editor novo, tá? Para configurar os nossos pipelines, que vocês estão vendo aqui em primeira mão no meu canal. O que é esse editor? Ele já facilita para a gente a configuração do nosso processo de build utilizando os scripts YAML, tá? Nós fomos acostumados a utilizar por muito tempo a interface visual de clique e arrasta, que eu gosto muito, tá? Gosto muito mesmo daquela interface, eu acho que ela ajuda pra caramba. Mas agora nós temos essa opção aqui de utilizar os scripts YAML, que eles são versinados com a nossa aplicação. E são bem bacaninhas de se inscrever também. E ele agora traz esse editor para a gente aqui, né? Para facilitar a nossa vida. E agora eu vou dar aqui um save and run. Eu vou colocar aqui esse commit mesmo padrão. Ele já vai fazer um commit direto na Branch Master. E eu vou salvar esse cara. Ele está configurando aqui para a gente o script YAML, tá? Então agora se nós viemos aqui no nosso repositório, a gente vai ver que tem um commit novo desse arquivo, tá? O Azure Pipelines. E tá vendo aqui, ó? Tem um commit do Azure Pipeline Bot aqui, ó. Que foi o setup CI, tá? Então vamos voltar aqui para o repositório. Vamos dar uma olhadinha aqui na execução. Ele está executando. Vamos ver se isso aqui vai funcionar bacaninha para a gente, tá? E vocês viram o processo de configuração disso foi bem simples, né? Bom, vamos abrir aqui também uma outra coisa que é bacana a gente ver. A parte dos pools. Vamos ver se a gente consegue ver aqui ou se a gente tem que ver a nível de conta, tá? Vamos ver onde que ele está executando. Estão vendo aqui, ó? Dez agentezinhos bonitinhos. Eu acho que ele está rodando nesse cara aqui, ó. Está vendo? Ele deixou os dez enfileiramentos para a gente e está rodando aqui no host de agent, o Pipeline Julio Roda 2.sample, tá? Se a gente vier aqui a nível de conta, deixa eu voltar aqui. Para nível de conta, Organization Settings e Retention Paralel Jobs. Aqui a gente consegue enxergar isso mais claramente também. Em Paralel Jobs. Você vê, não, em projetos privados nós temos esse benefício aqui, que é o trabalho paralelo por 1.800. E para projetos públicos nós temos aqui os dez trabalhos paralelos sem limitação de minutos. É só a gente pegar e usar esse carinha, legal? Vamos dar uma olhada aqui como é que a build está, se ela já terminou. E está aqui agora, ó, o nosso processo foi executado com sucesso. Nós geramos o nosso processo de CI, a nossa build rodou bonitinho, tá? E já integrada com o nosso GitHub, de maneira simples, prática, rápida, tá? Nós temos aqui toda a integração feita com o nosso GitHub para funcionar. Ah, mas aí você pode estar pensando, ah, mas eu não queria criar uma build com o ScriptML, eu consigo criar com interface visual? Consegue. Você pode vir aqui, é, edit não, vamos criar uma nova build, nova build pipeline. Eu quero usar o Visual Designer e eu quero utilizar o GitHub, tá? E ele está aqui, ó, tem a minha conexão, Julio Arruda 2. Eu vou escolher qual que é o repositório que eu quero, que é esse sample. A branch master continua. E eu posso vir aqui, ó, utilizar toda a parte de interface visual bonitinho que vai funcionar também, tá? Então, se você gosta dessa interface, tanto quanto eu, você também pode criar. A questão ali daquela do IEMO é que ela está começando a assumir o padrão ali do processo de configuração, né? E você aí pode estar mais acostumado a criar builds com o Script IEMO, mas eu gosto mais desse aqui. Mas ambos funcionam da mesma maneira, tá? Você pode configurar e executar o seu processo, seja dentro do Azure DevOps como inteiro, seja dentro do Azure DevOps só pro GitHub, se você estiver usando só a parte de pipelines, tá? Você pode estar falando, ah, Julio, aí tem a parte de repos, boards, testes, artifacts, que eu não quero usar, eu quero usar só pipelines. Para que vai ficar aparecendo isso tudo? Eu já tenho um vídeo que fala sobre isso, que também está aparecendo aqui no cardzinho no topo da tela, onde você pode desligar essas outras funcionalidades. Como, por exemplo, eu vou aqui, ó, em services, e eu falo que eu não quero boards, eu não quero ripples, e eu não quero artifacts, eu quero só pipelines. Então agora, quando eu voltar aqui pro canal .NET, tá vendo? Eu só tenho o overview e o pipelines aqui, que é a parte que me interessa. Já deixei esse projeto mais clean apenas pra execução que eu estou tendo, tá legal? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, a gente viu aqui juntos como é que nós configuramos o processo do Azure Pipelines no GitHub. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês usem isso nos projetos de vocês, nos projetos open source de vocês. Sinta a sua vontade, a Microsoft está disponibilizando isso mesmo pra que a gente possa utilizar esse benefício, pra que a gente possa entregar melhores softwares também na plataforma open source, tá legal? Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não está inscrito, não deixe de compartilhar o vídeo, deixe o seu joinha se você ainda não deu joinha aí, e convide seus amigos também pra assistir esse vídeo. E não se esqueça, se você quer um treinamento de Azure DevOps, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Aproveite. Beleza? Então, espero ver vocês nos próximos vídeos. Aquele abraço.